E aí Algo Esse fator aqui é eu, hein? Posso e aí? Você faz DJ não, cara, só ir fora daqui É pra ser público Você mora aqui há dois anos já, rapaz, cachorra. Nunca te vi aqui, camaradinho. O que você via antes era um estátua. Ah, você não parece um estátua. Cê fome! Então, eu quero é ganhar dinheiro. Olha, sai daqui, cara. Esse dinheiro é meu. Se o dinheiro fosse eu tava no seu chapéu. Deixa eu só vir alguém aqui e dar um dinheiro que você vai gastar. Faga nunca! Faga nunca! Nunca ganhou! Nunca! Você não parece um estátua, parece um indigo. Ah, não! Ah, cocô de passarinho não vai deixar não, hein. Só vai deixar com o dinheiro. Seu merda! Ei, dois reais. Parece que agora essa praça é minha. Ela tem outro dono. Seu imbecil, seu imbecil. Eu vou aí quebrar sua cara, hein. Vem, vem. Pode vir, porque eu passei até aqui, ó. Eu passei até aqui, ó. Eu posso, eu posso. Isso tudo é porque você é novidade. Isso tudo porque eu sou o Mico e você é o Chico Bento. Cara, eu tô te dando mais uma chance. Sai fora daqui. E eu vou ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro! Cara, para com isso, cara. Por favor, sai daqui. Eu vou te dar mais uma chance. Eu tô te avisando. Não vai dar nada. Não vai dar nada não. Coloca caralho desse dinheiro logo aí! Não, 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 não. Mexe agora, ô filha da puta! Eu sei, meu amor, mas já é a quarta vez que eu ligo e vocês desligam na minha cara. Você tá entendendo? Já falei! Já f... Judite! Me ou... Judite! Só... Só caralho... Só caguei todo de dourada. Cada hora eu cago de uma cor o telefone. Eu não aguento mais você! Some da minha vida! Eu sei lá! Eu sei lá!